É a mesma série ou não? Queremos falar sobre uma coisa legal Foi Deus que inventou e é muito especial Então preste atenção Papai, mamãe Olá queridos, boa noite Boa noite Boa noite, vamos começar o nosso tempo juntos Você é assim sentado como você está mesmo Quero convidar já os pandeiros para chegarem aqui Um grupo de pandeiros, nós vamos começar juntos E essas crianças preciosas vão tocar e adorar o Senhor Expressando essa canção através do instrumento Mas através do que você vai ouvir também E juntos nós iniciaremos aqui na presença de Deus, amém? Tchau! 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 Queremos falar sobre uma coisa legal Pois eu quem inventou é muito especial Então preste atenção para entender Nosso recado é importante e é pra você Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus A coisa mais preciosa que alguém pode ter Não são carros, tem mais que o dinheiro pra dar ou vender O mais importante, que mais tem valor É viver com a família nos caminhos do Senhor E bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau